Aê, caralho! Aê, coca! Arruba aí, arruba aí o cantor aqui. Dá um tapa aqui, dá um tapa aqui, ó. Geral, aqui meu monitor, ali atrás do rei, é... side. A gente vai tocar a música de um grande rei, moro? É... E dedique essa música a vocês, porque a mensagem dela é o que eu tenho que passar em português, é o que ele passava em inglês. Em inglês, português, favelês, é a mesma parada quando você sente e fala do coração, entendeu? Então é isso aí, ó. A gente vai tocar a música aí. Quem conhece vem com a gente. É um grande prazer estar aqui com esse maluco aí. Tirem fotos, por favor! Gostar dos beza com esse maluco. Volta aí também. Igual! Peguei... Fiquei... O que é isso? 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 O que é isso?